Próximo! Olá, boa tarde. Com licença. Olá, rapaz. Tudo bem? E a faculdade, como é que vai? Tá bem, a faculdade. Tá bem? Vai na natação. Tá tudo bem? Eu confesso que eu não tenho ido na natação. Eu falei pra você que não podia faltar. Aí, teu pai. Meu pai tá bem. Ele deslocou o ombro, mas tá tudo certo. Mas por que você não trouxe ele aqui? É, porque aconteceu tudo tão rápido. Ele já assalou. Mas vocês têm que me contar essas coisas. Eu sou o médico da família. É, eu vou comunicar ao meu pai. Aqui estão os meus exames, doutor. Tá. E a sua tia? O que tem minha tia? Ela já resolveu aqueles problemas de insônia que ela tinha? Eu não sei. Ela tá morando em Orlando. E por que ela não veio até aqui? É porque ela está morando em Orlando. Mas, Matheus, eu sou o médico da família. Da família, entendi. Vem aí, o gato. Tem que ter o gato. Você tá alimentando o gato? Doutor, por que você tá me perguntando? Eu tô perguntando porque eu sou o médico da família. É, da família. Você tem arrumado suas roupas? Ou tem largado tudo jogado pelo chão? Pelo amor de Deus, você pode só olhar aqui que eu preciso almoçar. Almoço. 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 Boa. Almoço. Você já sabe o que a mamãe vai fazer pra gente almoçar hoje? Eu só quero que o senhor olhe meu exame. Por favor, eu preciso ir embora. É, não. Aqui tá tudo bem. Aqui diz que você não tem nada. Não, mas tá escrito aqui que eu tenho intolerância à lactose e algumas outras coisas que eu não sei o que que quer. Eu quero saber quem é essa porrada. É perigoso. Se seu pai, sua mãe e eu formos a maracanãs, o senhor não aguenta... Ô, doutor, pelo amor de Deus, o senhor tá com algum problema? O senhor tá doido? Eu não posso te convidar pra mais nada, é? Eu sou o médico da família ou eu não sou? Pois então, você é o meu médico. Isso não faz sentido. Eu te vi nascer. Eu te dei a primeira pelezinha do seu pinto e você não tá nem aí pra mim. Sua mãe, seu pai e eu não te parimos pra você se comportar desse jeito. Eu te vi pelado. Eu vi tua família inteira pelada. Se lembra quando você teve prisão de ventre? Quem foi que enfiou aquele tubo no seu cu, hein? Eu entrei dentro de você e você confiou em mim. Ô, doutor, isso nunca aconteceu. Nunca, nunca. É? Ô, doutor, isso aconteceu. Doutor, o que você botou no meu cu, doutor? Eu tenho o seu raio-x. Eu tenho o raio-x da sua família toda. Tá tudo guardado lá numa gaveta no meu quarto. E sabe o seu primeiro exame de fezes? Tá guardado no meu frigobar ao lado da minha garrafa de absoluta... Ai, que nojo, doutor. O senhor tá precisando de ajuda. Ajuda? É eu que tô precisando de ajuda? Sou eu que tô precisando de ajuda ou é o rapaz que tá aqui com a taxa de glicose em 94mg e a tinina 1. 1.9, Raquel. Será que você é suficientemente inteligente pra saber que isso é sério? Você tá com diabetes? Você tá com hemofilia? Você tá com zika? Volta aqui! Olha aqui, sabe o que que é isso, Matheus? Isso aqui é morfina, Matheus! Meu Deus! Isso dá o maior barato! Bando de ingratos! Seu Osvaldo, já se esqueceu que fui eu que tratei da gota dele. Dona Cleide, eu ainda aguardo o apêndice dela. Maria do Carmo, toda bebezuda. Dona Célia, um dia ainda vou ter uma biópsia sua. Ah, sim, vou! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!